Bom, já ressalto desde agora que esse vai ser um vídeo polêmico e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu nunca tive rabo preso com ninguém, não tenho medo de falar o que eu acho que tem que ser falado e questionar o que eu acho que tem que ser questionado. Então nesse vídeo vai ter algumas opiniões e principalmente questionamentos. Eu quero, torcedor colorado, te colocar pra pensar junto comigo sobre algumas coisas que estão sendo faladas, envolvendo todo esse cenário político do Internacional, o ano de 2024 e tudo mais. Bom, como todo mundo sabe, no final do ano, em dezembro, nós temos as eleições do Internacional e essas eleições valem muito mais do que somente a presidência do clube, que hoje será disputada entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo, mas também vale pra renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Internacional. Então esta já é a primeira informação desse vídeo. Porque muita gente só pensa no quê? Quem vai ser o próximo presidente do Inter? Será que o Barcelos vai se releger? Será que o Melo vai assumir? Como é que vai ser? E acaba não pensando no Conselho Deliberativo do Internacional. E hoje nós temos um número extremamente elevado de conselheiros. E não adianta tu, sócio, votar no final do ano em um projeto de presidência, mas votar totalmente contrário no Conselho Deliberativo. É uma grande oportunidade de renovação de 50% do Conselho do Internacional. Tão importante quanto votar pra presidente é votar também em bons conselheiros, em movimentos políticos que vocês acreditem. Até porque este 50% de renovação no Conselho Deliberativo do Internacional ficará por lá durante seis anos. Então é muito importante esse tipo de voto. Enfim, só uma informação rápida. Porque muito se fala na política pra presidência do Internacional e pouco se fala na importância dos conselheiros. Sem ter um Conselho Deliberativo alinhado com quem está no Conselho de Gestão, com a presidência, com os dirigentes, muita coisa pode ser travada. Muitos projetos podem ser travados. Infelizmente, a gente sabe como funciona a política. Mas enfim, como eu disse, esse vídeo tem polêmica. E a primeira delas é sobre Sonda. Sonda é, inegavelmente, um dos maiores parceiros do Internacional nas últimas décadas. Ajudou o Inter a trazer Adalessandro, Arangues na primeira passagem, entre tantos outros jogadores. E muito tem se falado no nome dele nessa eleição. Afinal, ele é conselheiro do Internacional e está alinhado com o candidato à presidência, Roberto Melo. Muito tem se falado, inclusive em rádios, na imprensa, de que caso Roberto Melo seja eleito, Sonda deve investir um dinheiro pesado no Internacional. E é aí que eu faço o primeiro questionamento. Primeiramente, antes de tudo, Sonda é conselheiro do Internacional. E o estatuto é claro, não permite que conselheiros façam negócios com o clube. O que, por si só, já deve barrar toda essa narrativa de investimentos no Internacional, caso Roberto Melo seja eleito. Mas tudo bem, digamos que ele consiga contornar essa situação. Eu, sinceramente, não quero nem saber como. Vem um questionamento muito importante. Por que que Sonda, já que há esta possibilidade, segundo ele, de investir no Internacional, por que que ele não investiu nos últimos três anos no Inter? Por que que é condicionado o investimento no Internacional à eleição do candidato Roberto Melo? Porque muito a gente sempre falou por aqui, devido a toda ajuda financeira que ele deu pro Internacional, que Sonda é um coloradaço. Se é um coloradaço, por que que não tá investindo agora? Por que que o investimento está sendo condicionado à eleição de um dos candidatos? Sonda é torcedor colorado fanático ou Sonda é torcedor fanático de seu movimento político? Sonda é torcedor do Internacional ou torcedor do candidato Roberto Melo? Não tem absolutamente nada de errado em ele apoiar candidato A ou B. Isso é normal, faz parte da política. Até porque o Inter tem diversos movimentos políticos. Mas me chama a atenção todo este coloradismo, que tanto se fala, só poder ser exercido e estar condicionado à eleição de um candidato. A impressão que dá, e eu não tô afirmando nada, estou dando uma impressão como colorado, é que estão colocando sócio contra a parede. Do tipo, olha, o Inter vai ter investimento pesado. Sonda vai voltar a investir. Mas só se tu eleger o candidato que a gente quer. Mas se tu não eleger o candidato que a gente quer, aí não vai ter investimento. Afinal, vou repetir, é pelo Inter, é pelo amor ao Internacional, é pelo coloradismo ou é por interesses políticos? E outra, vocês realmente acreditam que o Sonda vai dar dinheiro pro Internacional? E, aliás, isso é algo que chama muita atenção. Porque durante a gestão de Marcelo Medeiros, Sonda doou pro Internacional, aliás, perdoou em dívidas do Inter, mais de 20 milhões de reais. Agora, com a gestão de Alessandro Barcelos, segunda entrevista de Dani Dubin pro podcast dos dois, lá em 28 de janeiro, 27 de janeiro, o Inter teve que pagar uma dívida referente à da Alessandro. Por que essas dívidas não estavam sendo cobradas quando era outro movimento político no poder? Será que realmente, gente, é pelo Inter? Será que realmente o torcedor não tá criando um bom samaritano onde não tem um bom samaritano? Sonda é um empresário. Sonda é um investidor. E todo investidor visa lucro. E, ao meu ver, a maneira que está sendo condicionado esse investimento somente a um movimento político vencer ou não a eleição não é prova de coloradismo. É prova, ao meu ver, de pura política. É estar condicionando o torcedor e tentando fazer a cabeça do torcedor que o Inter só vai poder contratar boas peças, só vai poder ter dinheiro se o torcedor, se o sócio eleger quem eles querem. Não acho algo bacana. E agora vamos pra segunda parte da polêmica. Bom, na manhã de hoje, na manhã dessa terça, o comentarista Zé Aldo, da Rádio Guaíba, declarou em um debate que a esquerda está querendo se apropriar do internacional, dominar o internacional, ter poder no internacional. A esquerda. A gente tá falando de política no âmbito nacional e estão misturando com o futebol. E ele declarou ainda o seguinte, que as famílias tradicionais que governaram o internacional estão percebendo esta movimentação de que a esquerda quer dominar o clube. E eu tenho algumas coisas pra falar em relação a isso e repito, não tenho rabo preso com ninguém, falo que eu acho que tem que ser falado e vou seguir dando minha opinião abertamente com vocês, como eu sempre fiz. Primeiro que essa declaração, esta informação do comentarista Zé Aldo é fantasiosa, não condiz com a verdade, é irresponsável e é burra. É isso mesmo. Eu já falei outras vezes por aqui, não tem por que querer ficarmos misturando direita e esquerda no âmbito do futebol. O Inter teve, por exemplo, recentemente, na gestão passada, Marcelo Medeiros com o presidente, filhado ao PL, partido de direita. Nós tivemos lá atrás Fernando Miranda, hoje, bolsonarista assumido. Nós temos hoje Alessandro Barcelos, que sim, era filhado ao PT, um partido de esquerda. Onde eu quero chegar nisso? Todo mundo tem uma opinião política. Todo mundo puxa pra um lado A ou pro lado B, se identifica mais com a direita ou com a esquerda. E dizer que isso vai afetar afetar o futebol, que, olha, há uma dominação por parte da esquerda ou da direita no internacional, é irresponsável com a audiência, afinal, está sendo falado em um grande veículo de comunicação e também, burra. Porque isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, tu vai definir se o cara vai ser bom dirigente ou um dirigente ruim por ele ser filhado ao PL, ao PP, ao PT, ao PSOL. Não existe, não misturem as coisas. Tanto faz se o cara for de direita, de esquerda, de centro, do diabo carregue. O que importa é ser um bom gestor. O que importa é ter boas ideias. O que importa é mostrar trabalho. Ponto. Nós tivemos a gestão de Marcelo Medeiros, que foi um desastre. E ele era de direita, ele é filhado ao PL. Nós temos agora a gestão de Alessandro Barcelos, que também não deu resultado em campo e é de esquerda. Vocês percebem que uma coisa não interfere na outra? isso é um discurso ruim. Chega a ser um discurso sujo em uma eleição do Internacional que até agora não se tocou em ideias. E agora sobre as tais famílias tradicionais que comandaram o Inter nas últimas décadas. Primeiramente, quem são essas famílias tradicionais? Tá? Primeiro ponto, quem são essas famílias tradicionais? Segundo ponto, foda-se as tais famílias tradicionais. E eu sou bem direto e reto com vocês, foda-se. As famílias tradicionais, seja quem for que comandaram o Internacional nos últimos anos, não são donas do clube. Tem que parar de achar que o clube tem dono. O Internacional é o clube do povo. Os donos do clube são os torcedores, aqueles que viajam centenas, milhares de quilômetros sem ingresso muitas vezes pra ficar na volta do Beira-Rio fazendo festa junto com o torcedor. aqueles que poupam dinheiro pouco que tem pra poder estar no Beira-Rio apoiando o time ou pagando uma mensalidade. Aqueles que tiram muitas vezes o pouco que tem pra ajudar numa vaquinha e fazer ruas de fogo antes de uma decisão. Esses são os que importam. Tô pouco me fodendo pra famílias tradicionais que acham que mandam no Internacional. Eu sei que tem gente elitista lá dentro que gosta de achar que é dona que gosta de achar que pode fazer tudo e que quem é mais simples mais humilde é inferior e não pode ter espaço no clube mas não é assim o Inter é o clube do povo o Inter tem uma história com o povo foda-se as tais famílias tradicionais que acham que comandam o clube não sei quem são mas azar isso não deveria estar sendo sequer citado isso não deveria estar sendo sequer pensado o que as famílias tradicionais pensam caguei pra eles cara eu tô preocupado com o que o sócio pensa eu tô preocupado com o que aquele torcedor que mora do outro lado do Brasil paga mensalidade só pra ajudar o clube sem poder ir no jogo eu tô preocupado com o que ele pensa eu tô preocupado com aquele torcedor que pega dois três ônibus pra poder chegar no Beira Rio e depois sai tarde da noite tendo que acordar cinco horas torcedor eu me preocupo caguei pras tais famílias tradicionais esse discurso elitista que não condiz com o clube do povo enfim o pleito eleitoral do internacional recém começou e já está repleto de discursos ruins de desinformações de muita coisa que não é legal e proposta que é bom nada ideias que deveriam estar sendo discutidas não estão infelizmente parece que nós teremos mais uma eleição extremamente rasa e de muitos ataques perde a instituição internacional e perde o torcedor antes de encerrar o vídeo fica aquele convite pra que tu comente aqui embaixo o que tu acha destas famílias tradicionais do internacional e o que que tu acha desta função toda do sonda de investir no Inter caso Roberto Melo seja eleito comenta por aqui vamos trocar aquela ideia bacana como sempre e se tu ainda não é inscrito no canal clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho um grande abraço até a próxima e tchau tchau e tchau e tchau